Hoje o então prefeito interino de Rolândia, José de Paula, concedeu um café da manhã em seu gabinete. No local compareceram líderes religiosos e representantes de vários setores do município. José de Paula, que assumiu o cargo como interino no último dia 30 de abril, iniciou o evento agradecendo a presença de todos e se comprometendo em realizar mudanças em Rolândia. O intuito é de unirmos as nossas forças, as lideranças eclesiastes, os clubes sociais, clubes de serviços, as entidades, associações de bairros, a nossa comunidade envolvendo nessa administração. Rolândia a partir desse momento vai viver um tempo diferente, é um tempo diferente, é um tempo com união, com paz, é um tempo realmente que nós vamos tirarmos para desenvolver os grandes projetos da nossa cidade. Projetos esses parados, a nossa cidade vem aí há muitos anos sendo realmente parada, ou deixando espaço para as outras cidades desenvolver e a nossa cidade não desenvolvendo. Em todas as áreas, com projetos, com novas indústrias, com a educação melhor, com a segurança melhor, principalmente com a saúde melhor, que é a saúde que o nosso povo precisa e clama nesse momento. Nós estamos atravessando um momento caótico, que é o momento aí da dengue, a epidemia que tem avançada, já aumentou para 300, mais de 300 o número já de pessoas com dengue. Então, nesse momento, é o momento de nós unirmos as nossas forças. Dizer a população de Rolândia que a nossa intenção é realmente a intenção importantíssima, que é a de fazer o melhor para a nossa cidade. Nesse governo será um governo transparente, um governo voltado à nossa população. Por isso que nós, junto com o Major J. Carlos, outras lideranças, colocamos o início desse café da manhã toda segunda-feira. O primeiro foi aqui no gabinete, está acontecendo hoje no gabinete, e a partir de segunda-feira, será toda segunda-feira, a partir das 8h30, no Nanuque, para trazer lideranças, para discutirmos os projetos na cidade de Rolândia. Junto com os líderes, Eclesiastes e os clubes de serviço e outras entidades, nós iremos discutirmos os projetos. Eu não farei como administrador ou administração sozinha, eu farei com a equipe e também com a base, com a nossa população, discutindo os melhores projetos para a nossa cidade. O Major J. Carlos também esteve no café, representando a força policial da cidade. A gente deu algumas ideias aí, é lógico, a gente entende que Rolândia é uma cidade promissora, é uma cidade que tem tudo para acontecer, é uma cidade que tem espaço para crescimento, é uma cidade que tem tudo para desenvolvimento. O pastor Adilson também esteve no local e disse algumas palavras. Amanhã, em que nós vamos orar, a grande importância é de orar pela cidade, né? Está aqui o nosso prefeito e nós precisamos da bênção de Deus sobre a cidade. O prefeito falou sobre o intuito do evento e aos que não foram hoje, Zé de Paula convida para comparecer ao café da semana que vem, que será realizado a partir das 8h30 no Centro Cultural Nanuque. Olha, eu acho que os presidentes de bairros estão na hora de tomar um posicionamento. As igrejas, as crenças, as entidades, os clubes sociais, enfim, toda a nossa sociedade. Nós estamos convidando os líderes que vêm participar desse momento tão histórico. Será um momento diferente, um momento que realmente une-se a administração com a nossa população. Então, nós estamos convidando os líderes que venham participar desse café da manhã e trazer projetos, novas ideias para o bom desenvolvimento da nossa cidade de Rolande. O prefeito, com o auxílio do major, finalizou falando sobre as expectativas de mudança em nosso município. Obrigado. Obrigado.